Esse é principalmente o fundamental diferencial do árbol. Vocês vão observar que a gente tem uma estrutura muito boa, a gente tem equipamentos de primeira, tudo foi pensado com muito carinho, mas principalmente a estrutura humana do hospital será diferenciada. Aqui a gente não tem somente as doenças para serem tratadas, as situações emergenciais para serem atendidas, as cirurgias para serem feitas, mas nós temos famílias para serem acolhidas. A gente tem realmente situações onde o animal, que é o ser hoje, é o mais fraco dentro de uma sociedade familiar, dentro de um contexto familiar, sendo considerado um filho. Então, hoje, quando passar por aquela porta uma família em aflição, em condição de uma situação delicada, que nós possamos ser o alento para isso, que nós possamos tratar o animal, mas ainda assim acolher essa família e poder realmente confortá-los. É isso, né?